Referências bibliográficas de imagens, cartazes, fotografias, ou seja, documentos iconográficos. Como fazer essas referências bibliográficas na ABNT? Acompanhe este vídeo e veja passo a passo como montar as referências. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o décimo vídeo da série sobre como fazer referências bibliográficas de acordo com a ABNT e agora eu vou mostrar exemplos de como trabalhar com documentos iconográficos, ou seja, pinturas, gravuras, ilustrações, fotografias, desenhos técnicos, cartazes, enfim… Tudo aqui que representa uma imagem que vai servir para a sua pesquisa. Então, por favor, não se esqueça, já deixe o like que ajuda o canal, se você não for inscrito se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá, faltam seis vídeos para completar a série e vamos aos exemplos. De acordo com a NBR 6023 de 2002 da ABNT, para referenciar um documento iconográfico, exemplo, os elementos essenciais são autor, título, quando não existir deve-se atribuir uma denominação ou indicação sem título, entre colchetes, data e especificação do suporte. Por exemplo, repare que neste cartaz não há indicação de data, sendo assim, a indicação é S barra D. Neste outro exemplo, vamos ver uma foto. Repare que a autoria da foto não foi identificada, sendo assim, a foto foi atribuída ao local em que foi encontrada. Quando você está fazendo uma pesquisa em um museu ou álbum de fotos particulares, você consegue localizar a autoria da foto. Vamos a outro exemplo de foto. Então, segue o nome do autor da foto, em seguida, aplica-se uma breve descrição sobre a foto, a data e a identificação da especificação do suporte. Por fim, um último exemplo. Esta charge possui autoria, então começamos pelo nome do autor. Neste exemplo, não há indicação do nome completo do autor, porém é fácil identificar o nome completo do autor. Mas como se trata de um nome artístico consolidado, a gente faz a indicação do nome como se fosse uma pessoa física. A charge não tem título, ela tem apenas a imagem e a legenda, então colocamos uma descrição. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode escrever, é sempre um imenso prazer ajudar nos seus estudos. Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. No próximo vídeo da série sobre como fazer referências bibliográficas, eu vou apresentar o documento cartográfico. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.